Chega, como é que é o nome do negócio? CXP. Não, CXP. Você tá gravando isso? É claro. Claro que é da mãe. Então, gente, o negócio é o seguinte. O Bricks esteve lá na CXXP. Nessa semana. Onde? Na CXXP. Promovendo o Bumblebee. Foi muito legal. E eu vou estar lá no domingo. Domingo agora. E eu convido você pra estar lá. A gente vai bater um papo. O que você vai fazer lá? A gente vai estar lá no Cartoon Network. Também com o pessoal da Warner. Vai ser bem legal. Ó, ontem na semana no Cartoon. Aquelas coisas todas. Vai ser bem legal. E aí eu convido você também pra estar aqui. Olhando aqui. Tá vendo? Vai nesse stand aqui. Da Fran Briggs. No Artist Alley. Artist Alley. Mesa G13. É isso aí. Aqui. Tem quadrinhos da Fran Briggs. E também podem tirar fotos pra entrar nos meus stories do Instagram. Isso. Olha aqui. Onde? Na CXP. CXP em São Paulo. CXP. Não, é Comic Con Experience. Pronto. Ele fala inglês. Nove, olha só. Mercenários é um projeto da roteirista Fran Briggs e da desenhista Ana Giovannini. A HQ conta a história de um trio de anti-heróis. Ou heróis politicamente incorretos. Que por uma boa quantia de dinheiro aceitam render a própria mãe. Cada apoiador da campanha de Mercenários concorrerá a três desenhos mensais que eu mesmo irei fazer. Então, se você gostou da dica e quer ler um quadrinho medieval com ação, humor ácido e anti-heróis num cenário completamente autoral, apoie hoje mesmo Mercenários. É um futuro pra ser. Um ano puí quer ler coisas. Ou seja, noget giờ é umination toro. Porque ele faz algo ruim e muito coche. Então, ele conta o caso da mãe beer é um quadrinho text一个 ago. Agora, uma boa Obrigado.